Salmo 43, Epígrafe, oração para que seja restituído aos privilégios do santuário. Faz-me justiça ao Deus e planteia minha causa contra a nação ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois Tu és o Deus da minha fortaleza, porque me rejeitas, porque ando lamentando por causa da opressão do inimigo. Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Seu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então, irei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria, e com arpa Te louvarei, ó Deus, Deus meu, porque estás abatida, minha alma, e porque Te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda louvarei, o qual é a salvação da minha face. e Deus meu. Amém. Graças a Deus.